DJ Will SP, é do Brasil pro mundo, se tu não conhece então venha conhecer, entendeu filhão? Pra eles eu sou pesadelo, pra elas eu virei desejo Destaque da quebra real preto, várias se perdem no naipe do nego Tipo um vigarista na cena, nós é causador de problema Desses tais de raça que é fêmea, esses vão ter que aturar Pois ninguém dava nada, morral é de quebrada Que foi pra caminhada e hoje é um tapa na cara Debochando da crise de nada quitada Hoje a gente raça se rende e se joga pra gente Abusiva é as palavras que a dona da fala Mas nós já corta a ração e elas não entendem nada Pega a visão 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 O USB É fã de um maluqueiro Pra eles eu sou pesadelo Pra elas eu virei desejo Destaque da quebra real preto Parece perto do naipe do nego Tipo um vigarista na cena, nós é causador de problema Desses tais de raça que é fêmea, esses vão ter que aturar Pois ninguém dava nada, morral é de quebrada Que foi pra caminhada e hoje é um tapa na cara Debochando da crise de nada quitada Hoje a tais de raça se rende e se joga pra gente Abusiva é as palavras que a dona da fala Mas nós já corta a ração e elas não entendem nada Pois ninguém dava nada, morral é de quebrada Que foi pra caminhada e hoje é um tapa na cara Debochando da crise de nada quitada Hoje a tais de raça se rende e se joga pra gente Abusiva é as palavras que a dona da fala Mas nós já corta a ração e elas não entendem nada Pra eles eu sou pesadelo Pra elas eu virei desejo Destaque da quebra real preto Parece perto do naipe do nego Tipo um vigarista na cena Nós é causador de problema Esses tais de raça que é fêmea Esses vão ter que aturar DJ Will SP É do Brasil pro mundo Se tu não conhece, então vem a conhecer Entendeu filhão? Tá atropelando a concorrência Tipo um tanque Ao canal oficial WG Explode Funk É o WG Explode Funk, tá bom?